Fala aí gatinha, vem sempre aqui Ai, não fala assim comigo que eu fico até sem jeito Te achei mó gata e... Por aqui eu acho que você é a mais gata, hein Ai, você é um bobo, sabia? E tal a gente sair pra dar uns beijos? Ai, eu acho... legal Só que a sua máscara não ajudaria muito Ah... Você me dá sono, sabia? Ah, vai lá, vai Você deve ser um gatinho atrás dessa máscara de cachorrão Mas já que você prefere assim, tudo bem, então Então... O que você acha? Ah, assim eu fico até triste, pô Pô Vacilo aí Fala aí pessoal, tudo legal Jim Menor aqui ou o David para os mais chegados no canal E começando esse vídeo aqui na correria já Porque a gente tá no toque de recolher Só que... Ah, vou ter que dar aula aí nos caras Só que eu consigo levar aquele transistor que a gente pegou Lá pro tiozão que vai ensinar uns golpes pra gente Então vamos lá Pera aí Ó a família do Jorge, hein Vai dar tempo, vai dar tempo Me diz que vai dar tempo Antes da gente cair desmaiado Boa Vamos praticar sim, meu senhor Eu nunca vou esquecer do senhor, meu querido Só tava difícil achar os transistor mesmo Que bagulho complicado Valeu O som do jogo tá muito alto, meu Deus do céu O som do jogo tá muito alto, meu Deus do céu O som do jogo tá muito alto, meu Deus do céu Não esqueça de me trazer um transistor quando você volta O legal é que todo mundo vai dormir cedo Menos os bullies Os bullies, eles nunca vão dormir Eles não dormem Eles são muito incríveis pra algo assim O legal é que era só a musiquinha daquela cena ali que tava alta Porque... Agora tá bem tranquilo Bom, vamos voltar lá pro dormitório pra gente dormir Que daí a gente vai partir pra alguma missão, tá Eu acho que hoje eu quero começar de cara numa missão principal Porque eu vou ver se eu faço duas, hein Vamos lá então Torcer pra esse vídeo aqui ficar um pouco maior Eu tentarei Tá Principalmente porque a gente precisa fazer missões de bicicleta também As corridas de bike, então Eu vou dar bastante importância pra isso Ah, alguém puxou o alarme Por isso que eu ouvi o barulho e fiquei Ué, não tem aula agora E realmente não tinha Bom, vamos lá Tem a missão casa do Ted E tem um louco também correndo Vocês notaram que tem uma calcinha agora no quarto do Jimmy? Enquanto eu fiz essa introdução super, hiper, mega aleatória? Pois é Depois que a gente roubou as calcinhas no dormitório feminino A gente ganhou umas calcinhas também Cara, sério Eu não sei porque eu tenho essa mobilete aqui Só serve pra travar meu jogo Olha isso, velho Fica travando sempre que eu aperto pra entrar na mobilete, velho Subir nela Aí tem que pausar o jogo e voltar É muito bugado isso Sério Eu sei que essa motinha é muito rápida Não é mais rápida do que a nossa Do que a nossa Do que o kart Que a gente não tem ainda Mas eu espero ter no futuro Não é mais rápido do que o kart Mas ainda assim Cara, deixa eu ir mais devagar Porque sempre Eita Eu queria ir mais devagar e não dar um soco no carro Foi sem querer Eu errei o botão de freio É, eu queria ver se alguém ia pedir ajuda Mas já que ninguém pediu Vamos voltar lá Peraí que o som tá muito alto no meu ouvido Eu tô surdinho, velho Baixei um pouquinho aqui Vamos fazer essa missão aqui então Logo de cara Porque assim É Depois eu explico, vai Vamos entrar na missão Eu me desculpe, eu me desculpe Eu me desculpe, eu me desculpe Quem é desculpe agora? Eu desculpe, eu desculpe Real desculpe Ei, egg kid, egg kid Help me out, please Easy, Russell Calm down, calm down Sit Good boy Thank you, thank you Jeez, that dumb kid's really strong Dumb Hey, be good No, not you, Einstein Not you So, how did everything work out with those eggs? Not like I was hoping Never trust a rich kid Too bad, too bad Was it that jerk, Tad? You know, his parents are at a party at my boss's house right now If you wanted a revenge thing Now would be a good time I guess I'll need some more eggs then Ah, yes You got it Thanks Come on, Russell We've got a house call to make Esse tiozã é muito legal, né? Eu também gosto bastante do Russell, sabia? Não, não, não Não vem atrás de mim, não Tá tendo aula, mas eu já passei nessa matéria aí Que é biologia Eu acho Cadê? Química, química Biologia eu não terminei ainda É, como eu tava falando Essa motoquinha aqui Vocês me explicaram que a... Que a garagem tem dois slots, né? Que seria uma pra nossa moto que a gente compra, no caso, né? A bicicleta que a gente compra E o outro pras bicicletas da oficina Por isso que fica a moto e a bicicleta da... No caso, a moto que a gente comprou, né? E a bicicleta da oficina Então eu acho que vou trocar Porque eu não gosto de ter moto nesse jogo Não faz sentido É tipo você jogar Jeter a Sanandras pra ficar andando de bicicleta Não faz sentido pra mim Mentira, Jeter a Sanandras é legal andar de bike Jogue um ovo em cada janela aberta Chaco, nóis Agora a gente tem o Russell do nosso lado, véi Vocês tem noção? É tipo a gente ter o Hulk, sabe? Russell é o cara que pega os malucos e... E fala que é o... Deus fraco Peraí, vamos vir pra cá Ah, eu odeio quando fica muito pesado o... Deixa eu ver O cara sempre aparece ali É, eu queria muito acertar nele Ô Russell, faz seu papel aí, rapaz Dá uma costa nesses gurizão Vai A sensibilidade é muito baixa, mano Ah, vamos dar uns... Vamos treinar nosso golpe novo aqui Caraca, Russell Russell smash É muito Hulk, né? Nunca tinha parado pra pensar nisso Ah, mentira, pô Foi certinho Beleza Correr aqui pro ladinho Ah, olha essa mira, filha da mãe É muito pesado a sensibilidade Ah, não dá pra acertar nele, pô Não é possível Minha mira sumiu Acabou meus ovos? É sério que acabou meus ovos? Ah, eu sou merdinha mesmo Toma Eu sou um verdadeiro merdinha Cadê o arsenal do Russell? Pera aí, gente Você tá enchendo o saco demais Tipo ovos usando alguma coisa Ou alguma coisa Cadê o arsenal do... Ah, tá ali o arsenal dele Achei O legal é que o Russell só se abaixou ali Russell, dá uma mão aqui, meu filho Como é que faz mesmo pra mirar pra trás? Sim Ah, deixa eu ir lá Será que eu consigo derrubar o carinha que taca a parada lá? Se eu tacar um ovo, correr e tacar um... Uma bombinha Deixa eu ver A bombinha tá muito longe? Não Deixa eu vir aqui e tacar o ovo Virar pra cá e tacar aqui Ele se abaixa Ai, ai, ai Mas volta em mim Sai do quintal do Ted É pra já Ah, mano Eu acho que devia muito dar pra roubar carro Caraca, tem um gurisão ali com a mão na cara Sofrido Ah, por que que essa moto é tão bugada? Entra na moto Eita que pariu Tá, 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 tá Tem skate é pra isso Nunca equipou o skate, velho Equipou o meu skate Aê, boa Caraca, eu apanhei muito nessa missão Olha a minha vida Que absurdo, mano Caraca, velho É difícil Mas é isso aí Cara, eu acho muito louco O quanto você ganha mais velocidade Quando você fica andando pros lados No bule Com skate Olha isso Tô fazendo esqueminha de que eu andando pros ladinhos Assim, ó Dando uns toquinhos, ó Isso aqui é muito legal Bom, acho que vou fazer uma corrida de bicicleta agora Eu vou nessa corrida aqui Eu não sei se é de bicicleta ou de kart Deixa eu ver Corrida de rua de kart Bora pra lá, então Porque eu quero muito liberar o kart Pra isso a gente precisa ganhar todas as corridas Tá ligado? Então vamos lá Só que eu acho que até a gente liberar todas as missões de kart Vai demorar um pouquinho Porque tem área no mapa que libera só depois, tá ligado? Mas me falaram que tem um segredinho Pra conseguir fazer isso mais rápido Mas eu não quero usar nada desse tipo, não Nenhuma tecnicazinha dessa, sabe? A gente vai liberar quando for pra liberar E... Eu gosto bastante de fazer essas missões secundárias assim Alternando entre missão principal e missão secundária Porque... Em séries que eu faço 100% aqui no canal Quando eu foco muito na missão principal E depois eu deixo as secundárias tudo pro final da série Sempre fica horrível Porque as missões secundárias quando repetidas Uma atrás da outra Fica muito chato Mas quando é feito assim, ó É muito divertido, cara Pô, o kart é muito rápido, né? Última volta já Vamos lá então Vencei esses carinha aqui Bem de boa Meu Deus, cara O kartzinho é muito roubado, mano Eu acho que não podia dar pra subir assim No meio fio com tanta facilidade Nossa Foi muito rápido isso aqui, velho Será que tem níveis? Vai ter mais corridas de kart nesse mesmo local ou não? Pelo visto não Mas tem mais uma corrida aqui Que eu não sei do que... Ah, vocês me falaram de um esquema Quer ver? Vocês me falaram de um esqueminha que eu quero muito testar Só pra ver se realmente funciona assim A gente vai pegar a mobilete Vai deixar ela aqui Vai ser a única vez que eu vou fazer isso, tá? Corrida de bicicleta de Bull War Valley Velho Meu Deus, funciona, cara É muito cara, né? De um cara... Um gurizão... Um cara de Einstein Correndo de mobilete numa corrida de bicicleta, velho É muito uma coisa de alguém espertinho faria Um velhinho faria Ó Literalmente correndo igual um velho De mobilete contra os gurizão Tudo de... É uma boa forma de você fazer as corridas de bicicleta Sem cansar o dedo, tá ligado? Eu vou fazer isso aqui só dessa vez Eu vou trocar Eu quero comprar bicicletas novas Pra testar todas elas no fim das contas Então... Eu vou usar isso aqui só dessa vez, tá? Só pra gente ver o que que dá E pessoal, se for possível deixar bastante like nesse vídeo Claro, né? Se você gostar do vídeo Se você gostar do conteúdo que tá rolando aqui no canal Tô trazendo vários jogos aleatórios aqui também O último que eu trouxe foi o Into the End Que é um baita joguinho legal Joguinho de plataforma Eu me amarro nesse tipo de jogo E ele tem uma mecânica bem complexa Então assim... Caso vocês se interessem pelo jogo É... Caso vocês se interessem por jogos nesse estilo Caraca, eu peguei um caminho ali sem querer Só que não foi muito bom não Os caras me alcançaram por causa disso Achava que era pra pular na... Tô falando aqui, não tô nem prestando atenção Tô só jogando no modo mecânico Mas então, caso vocês queiram É... Dá uma passada lá no vídeo, tá? Eu vou deixar no final desse vídeo aqui O... Pra você clicar e ser redirecionado Pra aquele vídeo lá, tá bom? Então assiste esse aqui até o final Numa boa e depois vai pra lá Fazendo vários jogos diferentes E também séries como o Bully e o Little Nightmares Que eu tô soltando aos pouquinhos Quando eu terminar Little Nightmares Vai ter séries de Resident Evil 4 Só tem MP Em 4K, tá? Sériezinha em 4K pra vocês Com mod HD Project Tem a versão 4K E é linda! É lindo! A diferença é que dá Vocês vão ver Então... Capacete suéter de bicicletas Bloqueados Legal Tamo ganhando coisa então Eu fico feliz, rapaz Vou fazer mais corridinhas Tá? Porque assim Essas corridas É necessário por 100% A gente vai ter que fazer uma hora ou outra Então quando eu pegar Pra fazer um pouco mais Bora pegar Pra fazer bastante E depois a gente para E vai pra outra missão Vou fazer mais uma missão Nesse vídeo aqui A menos tem alguma ajuda Muito boa Mas eu acho que vou fazer missão mesmo Vou só tentar achar Onde é que era Onde é que eu tô Que eu tô meio perdido Mas a gente já tá quase lá É bem ali as corridas Ó Tendo aula de que agora? Inglês Ah! 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 Não quero fazer inglês Não Depois a gente faz Eu tô de moto de novo Que ridículo De menor 11 Eu vou fracassar Essa corrida Aproveitar que a gente Tá aqui do ladinho Eu vou fracassar Essa corrida E vou comprar Outra bicicleta Meu Já vou entrar direto Você falhou Você ficou muito tempo Pra trás Eu vou comprar Uma bicicletinha nova Essa aqui foi a que a gente Comprou da última vez Eu quero testar Alguma outra Parece logo aí O loginho Obrigado Vamos comprar essa daqui Que é até mais barata Ambas tem a mesma velocidade Vou nessa daqui Que ela aparece melhor Substituir a minha scooter Muita gente deve estar Arrancando os cabelos agora Porque eu fiz isso Sempre tem Ah! Tem mais corridas Só que é nível 2 Legal Eu nem tinha reparado Isso aqui na outra vez Eu fui com a bicicleta Bem mexizinha Dá nada Eu tenho que fazer uma corrida Com ela também Nossa bem mexizinha Da oficina Deu uma melhorada Depois que a gente mudou ela Então Tô apoiando pra caramba Mais um soco eu caio Mais um soco eu caio Ai Mais dois socos eu caio Nossa Eu tô com sem vida nenhuma Eu preciso beijar mulheres Beijar mulheres Eu necessito Mas é isso aí Vamos lá Será que a rola de dar um pulão aqui? Booyah Booyah Booyachaca Não foi muito inteligente Esse meu pulinho ali não O bom dessa bicicletinha Da oficina Que dá uns pulão Altão né Aqui né É Boa Lembrar de tomar uns refri Depois dessa corrida hein Senão eu tô lascado Ou beijar umas Mulheres Mas é isso aí Então assim Clã Eu tô fazendo alguns jogos Também diferenciados Tá lembrando que aqueles jogos Ali não são série Exclusiva Nem nada do gênero O vídeo de Ant to the End É literalmente uma demo Pra mostrar o jogo pra vocês Assim como eu fiz também Com Crime All Light O Cyber Protocol Vários jogos nessa pegada Eu tô trazendo pro canal Algumas viram série pra membro Só que Eu vou Infelizmente não rolaria Trazer essas séries pro canal Pra público Eu faço só como uma forma mesmo De De poder trazer esse tipo de jogo Porque realmente não Não engaja bem Realmente esses vídeos Tem pouquíssimas views Como vocês podem ver Então É complicado É por aqui Não é por ali Ai caraca Quase Fui pela direita Quase é o caminho Então é mais ou menos isso Tá bom Conselho bastante Vocês deem uma olhada Lá E sobre a série De Resident Evil 4 Que vai ter Ela vai ser em 4K Eu sei que pouquíssima Gente consegue assistir Nessa qualidade Ou até 1440p Que normalmente é a qualidade Que eu sempre posto aqui no canal Tipo a série aqui Tá em 1440p Caraca Tem um caminho Ali pela esquerda E o filho da puta pegou Nossa Que malucoso Ah não Ele não pegou não Ele não pegou não Uh Ele não pegou não Uh Terceiro estágio Da corrida desbloqueado Vou fazer só mais um Já que as corridinhas São bem rápidas Pra gente conversar um pouco mais Já que eu não Já que eu consigo Concentrar em tudo Pra gente testar Bicicletinha nova Eu só vi que missão Aquela ali Eu fiquei bem curioso Eu não tinha essa missão Aqui antes Opa Meu queridinho Oh 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 Ota aqui Claro O navio pirata Falaram que isso aqui É necessário Pro 100% Thank you O que guri Eu vou lá Por mim próprio Oh Relaxa Vamos lá então Vamos nadar Vamos descobrir Esse navio pirata Aí Porque é necessário Até pro 100% Cara Que legal Achava que ia ser mais difícil Fazer isso Tipo que eu ia ter que explorar Procurar algum mapa No Google E tal Procurar esse mistério Mas pelo visto É bem Né O jogo próprio Te mostra Muito bom Então assim O legal da série De Resident Evil 4 É porque cara Eu tava testando O HD Project Que é o mod lá Que a gente usa Feito por fãs Que é animal Que muda muito A qualidade das texturas Do jogo E assim Quando você coloca em 2K Tira do 1080p E coloca em 2K Ou 4K A iluminação inteira Do jogo muda Fica um negócio animal Velho Animal 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 Então por isso Que eu resolvi Fazer essa série Em 4K No canal Dei meus pulos Peraí Pra ali Onde é que é essa missão? Tá Cheguei no naufrágio É esse aqui? Esse aqui é o navio Então Ah Tem uma carta GG Aqui Então realmente A gente viria pra cá Em algum momento Tem uma ilhazinha ali Aquela ilhazinha ali Eu acho que dá pra gente ir Tem um brother ali Olha meu querido Não pera Eu quero pedir Mano o bicho tá com uma régua na mão E ele tem uma perna de pau Agora que eu me toquei E um gancho na mão Tô com medo dele me bater Porque assim Tem que bater nele mesmo? Tem como eu pegar a régua dele Meu Deus Coitado do cara Eu bati num pira Chapéu de pirata desbloqueado Segredo encontrado? Que legal mano Olha os easter eggs Ai demais esse jogo velho Demais mesmo esse jogo velho Que da hora Deixa eu ver se eu consigo fazer um thumbnailzinho aqui né Ah a perninha dele tá pra trás Ele não é sem perna A perninha dele tá dobradinha pra trás É tipo uma fantasia de Halloween mesmo Ai cara esse jogo velho Caraca eu tô com a câmera A câmera em cima do mapa Até agora sem querer gente Desculpa mesmo tá Ultimamente eu ando muito Meu Deus eu acho que eu vou dormir E se eu dormir na água eu tô muito ferrado né E aqui dali Tem uma paradinha brilhando ali Eu vou dar uma olhada Antes de correr pra dormir Antes que eu caia desmaiado na água e morra Ó Tem todo um parcozinho aqui Só que me faltava mesmo o jogo Cada uma que parece duas Legal Agora passar pra cá Ali deve ter um elástico Ou uma carta GG É um elástico Tô vendo daqui Deu pra ver ali brilhando Ó Peguei esse elásticozinho Elásticozinho Pô Vou voltar então Nadando alucinadamente Pra ver se a gente salva o jogo Quer dizer Pra ver se a gente dorme E recupera a nossa vida Bom que nosso save tá bem ali na frente Bem tranquilinho Cara muito legal né Esse segredinho Da hora mesmo Eu só tô meio triste Porque minha câmera tava em cima do mapa Às vezes eu esqueço Eu sei Desculpa por isso O problema maior Não é nem estar em cima do mapa Quando eu não tô fazendo nada E sim Ficar a câmera pequena Porque essa câmera aqui Eu uso pra cutscene Essa aqui grande Essa aqui é pra Ênfase na cara Tá ligado Mas é isso aí O bom que a camerazinha pequena Foi fazer a thumbnail ali Ai cara Vamos ali dormir então Boa Vocês notam que a noite Fica bem escuro né É exatamente esse O problema que eu tenho Bastante Tipo quando eu fui Configurar o mod Porque de dia Fica sempre uma névoa E de noite Se eu colocar Pra tirar a névoa Fica muito escuro Entendeu Muito escuro mesmo Então Como o jogo Não é nem um pouquinho Equilibrado Fica muito difícil De equilibrar Então Eu coloquei o mod O jogo tá com o mod Dá pra Se eu colocar o ones Depois aqui dentro Dá pra ver Bastante diferença Peraí Eu tô com a vida cheia Aquela dali Minha vidinha tá baixa Ó Aqui já tá com uma névoazinha Tá vendo Minha vida tá aparentando Está baixa Mas na real Aquela dali É só minha defesa É Porque eu beijei Alguma Garotinha Que loucura né cara Ó Agora não tá tendo missão Eu queria tanto fazer Uma missão de bicicleta Pra poder finalmente Usar minha bicicletinha nova Deixa eu vir aqui Buscar ela Pra ver como é que ela é Esse aqui é bem Bicicleta de corrida Meu amor Bom bora fazer essa missão Daqui então Claro né Tem alguém rindo de mim Olha que pessoal otário Isso é bullying tá Quando eu me matar Vocês vão se sentir Culpados Tá Vamos nessa missão Desafio do boxe Então Jogar ali pra cima A câmera Então como eu faço Pete? Faz o que? Torre aqueles ricos Com a submissão Bem O que você tem provado Até agora? Random violence Widespread destruction Gratuitos sadism Não, não Não, não Isso não vai funcionar Eles pegam todo esse tipo de coisa A casa Não, o que você tem que fazer É que você tem que Enxergar um deles publicamente Você tem que provar Que você é melhor Do que o seu melhor Man Por que você Bocsar aquele Dumb jerk Biff Não é ruim 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 Tudo bem Até agora Até agora Espera Jimmy Posso vir também? Você sabe o que? Não se preocupe Uma boa ideia Vai até o clube de boxe Eita, tá começando a nevar? Acho sim Olha o diato Ah, descer Cara, será que vai mudar De capítulo Quando a gente terminar Essa missão? Eu morro de medo De fazer alguma missão Que vá mudar de capítulo E eu tenha perdido Alguma coisa Por isso que eu quero mais Fazer missões De ajudar os outros Tá ligado? Fazer essas ajudinhas Assim, porque eu tenho medo De passar algum capítulo Sem ajudar alguém E não conseguir liberar Tudo que tem pra liberar Sacou? Então por isso que eu tenho Que fazer mais missões Secundárias durante os vídeos Você e eu, Biff Você e eu, o que? Você e eu, o que? O que é o boxe May the best man win And then you little trust fund fairies Will know what life is all about Anytime, pauper Of course The best man always wins Me Come on Afterwards You can clean my shoes Caraca, mano Esse maluco é gigante, velho Esse aqui é o gorilão Dos mauricinhos, né Vamos enfrentar então O gorilão dos 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 mauricinhos Tá apanhando hein, queridão Tá apanhando hein, queridão Opa, agora eu comecei a apanhar Comecei a apanhar feio agora Boa Mandando bem hein Amarra o menino Boa Tá A gente saiu bem empatada Porque o soco dele parece Doer bem mais do que o meu Porque ele tá carregando, né Aê Aham, boa Boa Boa, boa, boa Ai Ó o olhinho dele já tá ficando roxinho hein Hopkins You're pathetic Ah, caraca, não acaba Na verdade acabou Vocês entendem do que eu tô falando Quero encher esse brother de porradinha na cara Ó gente, a gente tem um vídeo recente, cara De World of Warships Que eu gravei com o Leo É um vídeo patrocinado Só que ficou muito legal a gameplay, velho Recomendo muito que vocês vejam, tá Quando sair Porque tá muito irado o vídeo Até porque tem o Leo A gente gravou de um jeito Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Porque o Leo também gravou a gameplay dele E a gente tem as duas Então, cara, recomendo demais, velho Ó seu trouxa Tu vai morrer Tu vai perder agora Toma Não, não Ah não Que merda, velho Como é que você me erra uma dessa daí, Hopkins Boa, vai, vai Acabou Eu não aguento mais ouvir Olha o tamanho da vida que o cara volta, velho Ah não, aí não Aí não Eu vou ter que Acabar com sua raça Se mova como uma Abelha Pig como uma abelha E esquive como uma borboleta Eu achei engraçado Teve gente falando Que dizia inspiração No Todo Mundo Deu Cris, né Mas, cara, é bem Essa frase é bem usada Boa Who's the baddest? Me Who's the toughest? Me Who's the man? Me Me, losers Me The champion Number one I killed the best I will beat the rest What have we got here? That poor kid just beat up Biff He's our new champion What? He's the new champion Yeah, come on Come on, man Woo You disgust me It takes more than victory to become a champion It takes breeding and nepotism and snobbery You filthy Democrat Gentlemen Are we going to let some gutter snipe come in and beat up our friend Biff? No Then what are we going to do? Beat him back to the ghetto Yeah 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 You guys soften him up I'll get a drink Quê? Então a gente tem que Ah, a gente tem que ganhar o do Derby O nome do cara é o nome de cigarro, velho Que doideira Toma Nossa senhora Que brutalidade, hein Eu que vou te segurar Ah, não vai Toma Ah, eu prefiro bem mais esse golpe aqui, ó Não, não era bem esse aqui que eu queria mostrar, não Era um outro Tá, já vamos enfrentar o Derby então Cara, só eu que acho esse personagem Ele com certeza foi muito inspirado em um vilão de um filme Eu acho que era o filme Briga de Rua Alguma coisa assim Que o vilão é igualzinho a esse maluco, velho Acho que é Briga de Rua o nome Esse maluco aí, ó Eu não lembro qual... Ah, olha só Olha, ele tá usando o golpe de... Da luta lá que a gente lutou Contra mim Mas esse maluco é brabo até, hein Toma Ah, mas esse golpe aqui é muito roubado, mano Ô, queridão, cheguei Com licença Com licença Eu consigo fazer alguma coisa contra esse cara? Ele é muito ladrãozinho Pronto Ele tá mudando comigo, se coçando, velho Porquinho Olha isso, velho Olha isso, velho Muito engraçado ele mancando, se coçando Ah, eu ganhei dele assim Quem é o boss agora? Eu não posso ouvir, vocês briga de gente Quem é o boss agora, meu amigo Sabe o meu amigo Answer a pergunta Você é... Louder! Você é... Isso é certo! Eu! Agora vocês meninas aprendem a brincar bem, entende? Agora, Darby é realmente estúpido, malevolente e riqueza. Então não vai surpreender nenhum de vocês descobrir que em uma vida futura, ele vai acabar em Congresso. Mas essa é minha história, não sua. Com os bebês de confiança, é hora de tornar minha atenção aos seus inimigos, aqueles garotos de bola. Então, você deve ser fã de si mesmo? Você ensinou aquelas alunas de riqueza? Eles são alunos e riqueiros. Foi fácil. Eles escolheram uma luta com mim e eu mostrei quem era o boss. E o Gary eles escolheram essa luta, então talvez você mostre ele também. O Gary é um problema mais maior, ele vai ter que esperar. Ei! O que quer esse descanso? Um cabelo? Um bom homem, forte para cumprir? Quem sabe? É o Jimmy Hopkins, certo? Meu amigo Johnny precisa de ajuda. Então, seu amigo Johnny precisa de ajuda. Então, seu amigo Johnny precisa de ajuda. Ninguém diz Johnny nada. Johnny Vincent precisa de ajuda. Ele não me diz o que fazer. Agora, não me dizem o que fazer. Agora, pegue ele. Greaseball, você está causando um descanso. Eu disse que ele precisa de ajuda. Eu disse que ele precisa de ajuda. Do eu parecer como um serviço de charity? Você vai pagar por isso. O que está errado com esse lugar? Todo mundo aqui ainda precisa de ajuda, ou quer você ou não. Bem, você sabe quem é Johnny Vincent, não é? Não, e eu não me importo. Ele é o que o Greaser clique. Fique amigável com ele e ele pode te ajudar a chegar com o Gary. Sim, talvez. Vou te dizer algo, Pete. Esse lugar bate. Me diga sobre isso. Hum... É bom ele se lembrar do... Que isso, mano? Então, começou o capítulo 3. Agora vai ter neve aqui no lugar. Coisa mais linda. E eu preciso tirar foto das pessoas. Eu não posso me esquecer disso. Caraca, esse maluco? Caraca, o maluco cara de mal. Eu tenho que lembrar porque quando... A próxima vez que o Gary aparecer, a próxima vez... Ó, o Gordon não tinha foto ainda. A próxima vez que eu for fazer esse tipo de missão, esse pessoal mais difícil de aparecer, que são tipo os principais dali, né? Eu preciso muito tirar foto deles, né? Durante a missão mesmo. Eu tenho que pegar e tirar foto deles. Então, me lembrem disso daí nos comentários. Beleza? Mas então, pessoal, acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Vou fazer minha aula de química aqui. A área que eu sou... Meu habitat natural. A aula de que agora, velho? Desafio dos nerds, ó. Agora é biologia. É de boa. Mas então é isso aí. No próximo vídeo a gente tá de volta. Espero muito que tenham gostado. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau. É, ó. Clica aí do lado pra ver o vídeo de 1 to the end. Que é auto jogo. Recomendo. Se você gosta de jogos de plataforma, então tu vai achar a massa. Embaixo vai ter algum vídeo aleatório. Tchau, tchau.